e fala galera mais um vídeo aí galera galera aqui nós temos a parte de baixo do motor ford certo motor sigma 1.6 certo motorzinho ford aí aqui nós temos o defletor de óleo ó temos aqui o defletor de óleo certo essa parte aqui ele fica aqui tá sem o cárter certo o cárter desse motor aqui a gente já retirou ele tá danificado certo galera que a clima aquele maneira certo vai tirar aqui o esse defletor de óleo aqui para vocês verem aqui galera o como é que a partir virabrequim biela aqui tá certo aqui tem o suporte da bomba também foi danificado também na verdade o suporte não pescador da bomba de óleo também tava danificado aí tirou esse motor aqui galera a gente vai passar para o cliente aí o bloco certo bloco em toda baixa direitinho aí regularizar e outro carro certo certo é isso aí galera então aqui que vocês veem aí ó virabrequim ó girando bem levezinho e tá girando aqui com a mão aqui ou na 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 parte de e é o kit de embreagem aqui a gente vira na cremareira cremareira aqui de embreagem